Hey, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo pro canal! Nossa, eu corretuço, mano. Não sei que coisa é essa, meu Deus do céu. Antes de começar o vídeo, eu queria falar que eu tô aqui em uma casa de youtubers, mano, que a gente fez. Então vai ter vários vídeos com vários youtubers aqui, lembrando que tem vídeo no canal toda 6h30, tá? Então todo dia, 6h30, tem vídeo novo aqui no canal. Gente, só dá um liga nessa casa, que coisa mais linda. Olha o tamanho dessa piscina, olha esse mato, olha que coisa linda, olha que coisa bonita. Que lindo, cara! Oi, Nathan! Que coisinha mais linda, bom dia. Todo mundo na gravação aqui, todo mundo inspirado pra gravar. E, mano, basicamente, eu tenho aquele quadro de comida versus comida aqui no canal. E eu queria fazer um vídeo hoje de comida salgada versus comida doce. E aí eu ia chamar algum desses youtubers pra fazer comigo e eu vi que a Maria Venturi tava fazendo o café da manhã dela. Então ela pode tá comendo no café da manhã pão com Nutella, porque teve gente que comeu pão com Nutella no café da manhã. E teve gente que comeu pão com presunto e queijo, pão com manteiga, alguma coisa do tipo. Se ela tiver comendo alguma comida salgada, eu vou desafiar ela pra ela ficar com a comida salgada 24 horas sem poder comer nada de doce. E eu só ficar com a comida doce. Eu acho que ficar com a comida doce é um pouco ruim, né, bro? Mas fazer o quê? Então vamos lá agora, intimar a Maria pra esse desafio. Bro, that's our haters! Oh, invadiu o vídeo pra falar uma coisa pra vocês, mano. Falar do OneFootball! Pra quem não conhece OneFootball, é um aplicativo de futebol onde mostra todas as notícias, todas as novidades do futebol. Então você não precisa mais perder seu tempo assistindo televisão o tempo inteiro só pra ficar sabendo as coisas que acontecem no futebol. É só você ter OneFootball no seu celular que simplesmente ele vai te informar tudo, tudo que acontece no futebol. E apita no seu celular assim, ó. Então aqui, ó, tá vendo? Mostra todas as novidades do futebol. Ó, conheço os técnicos que nunca foram jogadores de futebol, entendeu? Tem novidades, tem muita coisa. Daniel Alves na mira do Tottenham e do Arsenal, diz jornal. Mano, tem todas as novidades do futebol. Aqui tem os jogos da semana, então dá pra você ficar ligado em tudo, entendeu? Tipo, hoje vai jogar Fluminense, Ceará, aí não sei o quê, entendeu? Então tem toda a tabela de jogos aqui pra você acompanhar tudo do mês da semana. Tem as transferências também, tipo, James Rodrigues tá indo pro Atlético de Madrid, se eu não me engano é esse nome do time, né? Que eu sou um pouco burro, mas eu acho que é esse. Por um valor não divulgado, o cara que tá indo pro Real Madrid por 48 milhões de euros, bro. Quarento, como que eu sei disso? Porque eu tenho um futebol. Então clica no primeiro link da descrição, é de graça, tem pra Android, pra iOS, tá bom? Clica no primeiro link, baixa no futebol, tem todas as novidades do futebol. Mamute congelado tá na casa também. Luiz, olha que coisa mais linda, essa menina é muito gato, não consigo. Ai, eu mordei tudo na minha maquiagem. Desculpa. Carol. Oi, gente. Senhora Maria. Você tá comendo o quê? Isso aí é pão, presunto... Pão e Todd. É pão, presunto, queijo? Isso aí ou é pão, o quê? Pão, presunto e queijo. Ó, eu quero te propor um desafio, bro. A gente vai fazer um vídeo de comida salgada versus doce. E você vai ficar com comida salgada, porque você já tá comendo comida salgada aí, tá bom? Mas eu tô bebendo Todd também. Não tá mais agora, porque não pode beber Todd. Do nada, do nada. Só comida... Só comida... Tô falando que eu vou poder tomar o meu Todd. Ô, o que vocês acham? Porque isso aqui é doce ou é salgado? Doce. Doce? É doce. Então você vai ficar mais com a parte da água também, porque isso aqui deixa pra mim, tá? Que maldade, você ficou comigo. Mas pode comer seu pão, que coisa maravilhosa. Tá bom, tudo bem. Eu topo. Você topa, bate aqui, então. Tem que fazer assim, ó, Deb for Haters, faz um Deb. Tá, então... Bate, Deb for Haters, bro. Agora você aceitou o desafio. Demorando, é nóis. Gente, que é basicamente isso, mamutinho. Vem cá, mamutinho, vem, mamutinho, corre. Mamutinho com o gelinho. Mamutinho vai ajudar a gente com esse desafio, você vai ser tipo o juiz, tá bom? Que viagem é essa, véi? Pra ninguém roubar. Se você ver a Maria comendo alguma coisa que não seja salgado... Aqui, quase pegou. Nossa, pegou. Mamutinho, você é um juiz. Que responsabilidade. Fica de olho na Maria, bro. E também, se você me ver comendo alguma coisa, você tem que falar... Tapão na cara. Tá. Não, vai perder a monetização. Não, não pode, não vou dar tapão na cara, pode passar. Mas eu não vou roubar também, porque eu sou uma pessoa justa e eu vou comer só doce. Tá tomando água de café da manhã, porque você não pode beber mais nada, você sabe, né? Tudo é doce. Gente... Mas ela pode tomar salgado. Ah, ela é salgada. É, pô, para de ser um juiz. Você é burro, cara, que loucura. Que juiz é esse, João? Eu, eu... E a água do mar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Água você pode beber, pode beber sua água em paz, tá tranquilo. Mano, a Vivi comprou uma Nutella, só que eu escondi aqui no armário. Então eu posso comer Nutella de café da manhã, porque é doce, né? Aprovado, aprovado. Aprovado, Mamutinho? Aprovado, vamos comer. Posso comer minha Nutella de café da manhã? Eu posso comer a Nutella com o pão? Não! Pode, é bom salgado? Gente, tá roubando, tá roubando. Se for rosca, pode. Rosca pode. Mas então eu tenho que comer a Nutella pura? Pura. Pela com colher, ué, você não gosta? Vai dar dor de barriga, mas vai. Mas, peraí, se ele comer com o pão, vai ser tipo um prato doce. É um pão doce, no geral. Uma, é, pera. Não sei, o Mamut que é o juiz. Não, não pode, porque aí você vai passar a Nutella no sal, vai passar a Nutella no sal e vai falar, não, é doce. Mas qual sabor vai prevalecer? Não, não, mas vamos, então vai, vamos ser o justo, só doce, então vamos comer a Nutella pura. Se é só doce, é só doce. Gente, você vai passar mal. Mano, eu vou comer o dia inteiro, só comida, meu Deus do céu, ferrou tudo. Gente, então basicamente o meu café da manhã vai ser Nutella. Tem vários doces aqui em casa, tem Fini, tem chocolate, tem vários doces, só que eu acho que o melhor doce é Nutella, porque Nutella com pão é um café da manhã tranquilo. Só que eu não posso comer pão, então eu vou comer a Nutella pura aqui. Mano, vou te falar que o café da manhã, a Nutella pura é ruim, tá ligado? Na hora que vai no banheiro, vai precisar nem se transformar em outro objeto isso aí, já vai sair assim mesmo. Noce, Mamut, credo, meu. Tá bom, gente, mas vamos tomar meu café da manhã de Nutella aqui e pelo menos eu posso beber um suquinho também pra não ficar tão enjoado, né? Gente, outra coisa, essa Nutella é da Vivi, eu tinha escondido, ela vai me matar. Ela falou assim, a gente estava escondendo lá em cima, agora vem aqui embaixo. Vivi, sou Nutella. Pera, Vivi, tô tomando meu café da manhã. Mano, eu acabei de comer Nutella e minha boca tá muito seca, porque eu comi muita Nutella, porque eu tava com muita fome. Então eu vou tomar um pouco de suco, eu vou tomar um suco no gargalo aqui, mas que vai ser rapidinho. Ah, bro. Mamut, vem cá, vem cá. Eu. Que feio, moço. Engasguei. Padeceu. Comecei a gravar aqui, fala, Mamut, tem pra dizer pra mim. O juiz da competição. Eu tenho que falar o que eu fui feito pra fazer aqui nesse vídeo. A Maria tá lá comendo salgadinho, doido. Ela pode. Burrice, burrice, burrice. O Mamut não aprendeu até agora, meu Deus do céu. Não, calma. Calma aí, Mamut, calma aí. Calma aí. Não ouvi isso, eu acreditei o nome de novo. Mano, já faz três horas que a gente tá gravando. É Deus, eu sou salgadinho. Mamut. Agora mudou, então. Mamut, calma, ó. Vou explicar um negócio pra vocês sério. Não liga, não liga. Tá vendo aqui? Como que é o nome disso aqui, Mamut, que ela tá comendo? Salgadinho. E ela tem que comer salgadinho, assim. Salgado. Bate no Mamut, mano. Mano, vamos expulsar ele da casa, pelo amor deus. Tá, tá, você tá comendo salgadinho. Salgadinho. Tá expulsando salgadinho. Coloca o replay, ela tá falando expulsando salgadinho. Salgadinho. Tadinho do cheeto. Ó, tá comendo salgadinho. Eu queria comer um salgadinho, mas eu posso? Não. O que eu posso comer, Mamut? Me dá uma dica. Uma bolacha. Ah. Você tem que comer, tipo, sei lá, um hambúrguer, um salgado de coxinha, assim. Não. E ela é um brigadeiro. Vai embora. Junto com o salgadinho. Eu vou aprender, até o fim do vídeo eu aprendo. Mano, eu queria muito comer salgadinho, dá só uma cheirada. Tá vendo? É a mesma coisa que cheirar o meu chulete, tá ligado? Porque é o mínimo cheiro. Pô, eu nem gosto tanto de salgadinho. Tipo, eu gosto, mas nem tanto. E só por eu não poder comer é uma coisa que eu queria comer muito, entendeu? Só porque eu não posso. É verdade. Porque você quer fazer o que é proibido. Tá vendo? Eu quero comer salgadinho, mas eu posso? Não posso. Você queria comer uma bolacha? Você, por exemplo? Parece sal, um lúrguer. Bolacha ou biscoito? Que droga, porque eu vou comer bolacha, então. A mesma coisa que eu posso fazer na minha vida. Não, come uma traquina, sim, traquina. Vem cá. Eu vou comer uma traquina, vou comer uma traquina. Legal mesmo, é tipo, Carol, você pode comer salgadinho, você pode comer doce, pode comer... Ai, maravilhoso. Eu mesmo ia escolher só comer doce. Só doce? Nossa, eu sou muito doce. Mano, eu acho que eu tô com doce. Eu como o dia inteiro doce. Doce, doce, doce. Mas penso o dia inteiro mesmo, tipo... Eu fiz 24 horas comendo doce. Meu Jesus amado. Eu passei mal. Será que é o meu futuro nesse vídeo? É o seu futuro. Meu Deus, tô com medo, tô com medo. Então, tem doce que você vai comer, ó, aqui pra você. Tem várias bolachas, por exemplo. Olha isso. Várias bolachas. Acho que eu vou comer uma traquina. Esse é o seu dia, parabéns. Mas, ó, pensa comigo, eu posso tomar leite, que dá uma sustentada. Leite com toddy. Com toddy. Tá bom, mas eu vou comer uma bolacha. Vem lá, leite é o quê? Salgadão ou doce? Leite é uma bebida neutra, né? Eu acho que leite nem eu e nem você. Eu acho que leite é no meio, assim, de tomar toddy. Não, mas aí se tu colocar toddy, vira doce. E se você colocar sal, aí você pode também. Mas eu não indicaria, acho que me indicaria muito agradável pra comer. Então pode comer seu salgado. E refrigerante, eu posso? Não. Não. Aí se for zero. Zero açúcar. Oh, zero açúcar. Aí pode. Meu Deus, então a Maria pode tomar o zero e eu posso tomar o normal. É, ó. Então tá bom. E eu posso tomar suco também, a Maria não pode tomar suco. Ele falou a Maria, eu jurava que ia sair a irmã dele ali. A Maria. É, eu tô falando a Maria, daqui a pouco a minha irmã aparece aqui no vídeo tomada. Mano, eu vou fazer uma coisa doida aqui. Eu já tô comendo doce, já tô todo ferrado mesmo. Vou molhar traquinas na Nutella. Cara, tá ótimo, né? Mano, vai ficar bonito isso aqui. Meu Deus do céu. Traquinas, aí você pega a Nutellazinha aqui, ó. Mano, ficou muito doce. Mas é o que eu tenho que comer, né? Fazer o quê? Mano, toda refeição doce que eu faço, eu tenho que beber esse suco. Tanto que eu já até roubei esse suco aqui. Hoje eu não participo do desafio, graças a Deus, porque sempre sou eu. Sobrou pra Maria. Mas eu posso falar, a Maria tá bem. Porque ela é salgada, ela come salgadinho, ela come comida, ela come churrasco, carne, tudo. Só eu tenho que comer doce. Não, a única coisa que vai ser ruim pra Maria é que às vezes ela pode sentir uma falta de um doce. Mas pra você é muito ruim. Isso, tipo, a Maria fala, quero um doce, mas eu vou sobreviver. O que você vai jantar, você sabe? Jantar, não sei. Tipo, eu almocei e agora bolacha. Você tá falando sério? Ah, mas dá pra segurar? Não, então, é isso que eu falei. Sabe o que eu posso fazer também pra segurar? Leite com toddy. Sim. Bolacha. Não dá pra segurar de boa. Aí, tipo, a tardezinha eu vou comer o quê? Uma fine. Não posso beber suco. Tá de boa. Suco pode, é doce, né? Não, mas a Maria, ela pode beber, tipo, refrigerante do zero ainda. Você não come do suco assim ou é impressão minha? Não, esse suco aqui não é assim. Esse suco aqui é meu, já. Eu já roubei. Diabo. Não tá, eu tô pedindo. Meu arroz é cheiroso, bro. Agora a gente tá indo lá no mercado pra comprar o quê? Pra comprar carne. Só que eu não posso comer carne. Vai comer, vai comer traquinas. De churrasco. Enquanto eu como churrasco, tá ligado? Mano, não acredito. Todo mundo da casa, gente, olha a casa, a coisa mais linda. Eu sei que eu tô lindo, não precisa ficar falando toda hora. Não, amor, olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Toda hora, cara, fala olha que coisa linda. Com licença, tá atrapalhando a coisa linda. Colô, colô. Todo mundo falou, vamos fazer churrasco. Aí eu falei, gente, eu não posso. Para de gritar, meu Deus. Você tá brabo? Eu falei, gente, eu não posso comer churrasco. Eu só posso comer doce. O pessoal me olhou na cara e falou, e daí? Então a gente tá indo lá comprar churrasco. Mas eu posso comer? Não posso. Mas eu vou lá no mercado, vou procurar alguma coisa doce pra mim comer. Só pra mim jogar na cara da Maria, sabe? Ai, tô comendo isso aqui. Você não pode comer isso aqui, bro. Então é isso. Tô um pouco triste? Tô um pouco triste. Deb for Haters triste pra vocês. A gente acabou vindo no mercado e eu já vim aqui pra lá de doces. Porque a única coisa que eu posso comer é doce. Então eu acho que eu vou comprar, mano, um Twix pra mim. Porque, mano, o chocolate é muito bom, bro. E eu também quero comprar Fini, entendeu? Eu vim aqui na intenção de comer Fini hoje, bro. Eu te amo, Fini. Eu te amo, bro. Mano, tá todo... Do nada. Vou explicar uma coisa. A Maria tava gravando vídeo de salgado. Salgado. Tá, mas salgado, beleza. E as tranças aí? Elas tão gravando outro vídeo. Nós estamos gravando vídeo ou não? Gente, é o seguinte. Mano, tá tendo um churrasco aqui. Tá todo mundo comendo o quê? Churrasco, né? Tem pão de alho aqui. Vou até mostrar o pão de alho. Ainda bem que nem queimou muito. Tá bem crocante. Gostava maionese. Tá incrível. E aqui está o pão de alho queimado. Come aí, vê se tá bom isso aí. Não, você já tá comendo... Não, também, né? Eu já comi, tá muito... Mas você já comeu vários, né? Mas você tá comendo como? Tudo. Gente, para, né? Eu tô tirando essa parte. Não, não vou te trocar nada. Você tá tirando a parte... Óbvio, é. Não tem como comer isso aqui, não. Tá bom, agora eu vou mostrar o meu churrasco. Bolacha. E eu mesmo vou no teu churrasco também. E você que fez o churrasco, não é? Não é isso. Mano, o pior de tudo, eu que fiz o churrasco. Porque ninguém sabia assim, de churrasqueira, nem nada. Eu fiz o churrasco e não pude comer o churrasco. Aí ao invés de comer carne, de comer pão de alho, eu tô comendo bolacha. Pelo menos eu posso beber um suquinho. E eu não posso. Aí que tá o sacrifício. Eu não posso beber suco, você não pode comer o churrasco. Ah, quer meu suco? Você quer meu suco? E eu só posso beber água. Não, cara, é chato, né? Você pode beber Coca Zero. É verdade. Então, gente, é basicamente isso. Tá ali comendo o churrasco sem parar. Todo mundo comeu o churrasco, todo mundo comeu carne, linguiça, tudo. E eu tive que ficar comendo bolacha e bebendo suco, mano. Daqui a pouco eu vou acabar passando mal, porque... Meu Deus do céu! Eu só queria comer carne, só queria comer alguma coisa salgada. Eu não posso comer nada de salgado. Que pena. Amor, o churrasco tava bom? Então, uma delícia. Você arrasou, vida. Mas você não pode provar, mas... Mano, eu que fiz. Eu fiz o churrasco, vida. Ai, vida. Amanhã eu vou fazer churrasco de novo só pra me comer. Gente, eu ouvi um barulho no quarto. Eu vim ver. Elas estavam em uma posição. Aí elas foram mudar a posição. Olha isso aqui. Não dá, não dá. Olha o estado. Meu Deus do céu. Maria, o que você tá comendo, Maria? Tô juntando, né? Então, qual que é essa janta aí? Desnaguinha? Desnaguinha, manteiga e bando da roupa de churrasco. Ó, eu vou embora pra dar privacidade pra vocês. É o seguinte. Por favor. Se vocês pegarem a Maria comendo algum doce, pode ser lá. Não tô. Você viu? Dá um cara na cara. A gente tá colado nela o dia inteiro. Ou seja... Ela não precisa tá colado pra tá junto. Ela não comeu nada de doce. A gente tá de prova. Ela não comeu nada de doce. Nenhum. Falei, eu não comi. É sério, eu não comi. Não, ela pegou só um traquinho nessas outras. Olha, Maria. Tá bom. Tá bom, então. Pra você foi bem tranquilo esse desafio, você acha? Ah, é que eu tô bebendo água. Mas eu queria beber um refrigerantezinho, né? Um suquinho de boa. Mas tá bom. Mas você ia comer o churrasco. Eu queria churrasco. É verdade. É desafio. Tá bom. Tchau, gente. Boa sorte. Vocês vão dormir assim? Acabou o desafio de você? Bate aqui. Bate todo mundo porque eu tô me sentindo um desafio com todo mundo. Então se eu quiser. Se eu quiser comer um doce agora, eu posso? Pobre que não. Só amanhã. Você vai gravar amanhã? Pode comer essa bisnaguinha aí só, viu? Gente, a Liza foi tomar banho e eu tô aqui pra mostrar os nossos doces, as coisas que a gente vai comer hoje. A gente não, né? Porque eu, só eu mesmo, né? De última refeição, eu tenho muita coisa pra comer. Como vocês sabem, eu só posso comer doce. Aí, olha aqui, ó. Tem fini, chocolate, chiclete, bala, mais fini, mais chocolate. Eu, basicamente, tô sem fome porque eu passei o dia inteiro comendo bolacha. Eu não sei porquê, mas eu tô sem fome e a bolacha me encheu. Então, de última refeição aqui, eu vou comer, sei lá, uma fini. Só não sei se eu como uma fini de minhoca ou a de dentadura. Acho que eu vou comer a de minhoca mesmo. Mano, então é isso. De última refeição, fini. É muito bom. É muito bom. Mas eu coloco doce na boca, meu corpo já começa, parece que me arrepiar todo, sabe? Eu preciso comer alguma coisa salgada urgente. Mas é isso, esse foi o desafio. Eu só comi comida doce, a Maria só comi comida salgada. Depois, hein? Tchau, tchau, tchau.